Música O segundo maior colégio eleitoral do Brasil já decidiu quem vai ser a futura presidente do país Olê, 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 olá, Dilma, Dilma Olê, 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 olá, Dilma, Dilma Em Belo Horizonte Dilma Rousseff esteve à noite na Praça da Estação Onde cerca de 15 mil mineiros a aguardavam Quem também marcou presença no animado comício foi o presidente da república Lula apresenteou Dilma com uma rosa vermelha Que segundo ele é tão delicada quanto a candidata do PT Companheiros e companheiras, eu queria, Dilma, eu queria que você recebesse essa rosa Simbolizando a calma e a tranquilidade que você teve ontem Quando foi entrevistada pelo Jornal Nacional E que a verdade nua e crua é que tem muita gente Tem muita gente que tem muito medo que uma mulher possa provar que tem mais capacidade de fazer muita coisa Do que muitos homens já fizeram neste país Saudosa em seu discurso, Dilma falou das raízes mineiras E eu quero hoje aqui reverenciar as minhas raízes Porque eu, eu nasci nessa cidade Nessa cidade Eu vivi a minha infância Nessa cidade eu vivi a minha juventude E cheguei a minha vida adulta Aqui, aqui eu aprendi Que esse país era um país desigual E que eu devia, eu tinha de lutar para melhorar a vida do nosso povo E expôs o desejo de ser mais uma representante de Minas Gerais A ocupar o Palácio do Planalto É esse país do Lula Que eu assumo o compromisso De levar à frente E eu quero dizer para vocês uma coisa Os mineiros podem ter certeza Que quando eu chegar no Palácio do Planalto Podem se orgulhar Que mais um mineiro chegou lá ao Palácio do Planalto Que é mais, que é mais e melhor É com a Dilma que eu vou É a minha Dilma Presidente Para o Brasil seguir mudando